Oi gente, tudo bem? Como prometido, eu tô aqui de volta gravando a aula 10 pra vocês. E eu decidi que essa aula 10 vai ser dividida em duas partes. Então a parte de hoje, a parte 1, vai ser sobre perguntas e respostas. E a parte 2 vai ser uma masterclass, onde eu vou trazer mais um pouquinho de informações pra vocês pra complementar todo esse conteúdo que a gente andou conversando e compartilhando nas últimas semanas aqui no curso. Então eu recebi de vocês aqui 16 perguntas e eu vou lendo aqui uma por uma trazendo a resposta. E mesmo que você não tenha enviado a sua dúvida ou mesmo que você não tenha conseguido assistir todas as aulas do curso, acompanhe esse vídeo até o final porque às vezes a dúvida de outra pessoa pode ter sido a sua dúvida também. E ao mesmo tempo que a gente tá falando sobre esses assuntos, às vezes pode vir mais algum insight pra você, ok? Então vamos lá. Por meu óculos aqui, gente, que eu vou ler do computador. Então a primeira mensagem que eu recebi aqui, na verdade não é uma pergunta, essa pessoa tá compartilhando o que ela respondeu em uma das perguntas, mas eu achei legal trazer aqui pra vocês pra compartilhar com todo mundo. Então ela diz o seguinte, Quando penso na resposta da questão 2, da aula 5, E se você não seguir o seu sonho? O que vai acontecer se você deixar o medo vencer? Onde você vai estar daqui 1, 5 ou 10 anos? Aí ela respondeu o seguinte, É isso aí, exatamente isso. Essa pergunta é bem interessante porque faz você ver o que vai acontecer se você não tomar nenhuma ação hoje. Então se você não fizer nada pra realizar os seus sonhos, como é que vai estar a sua vida daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos? E aí quando você vê que você tá nesse cenário, que você tá triste porque não realizou, que você tá infeliz com a sua vida porque você não tomou nenhuma ação pra mudar, quando você vê essa possibilidade de futuro, isso te traz a ação pro presente, pra não. Eu tenho então que fazer acontecer, eu tenho que pôr ação nas minhas metas. Então essa é a intenção dessa pergunta. A segunda pergunta que eu recebi fala o seguinte, como fazer e usar a lista de intenções? Eu não tenho certeza se eu entendi muito bem essa pergunta. Será que você tá falando da lista dos sonhos? Eu acho que é a mesma coisa, né? Porque a parte de como fazer é simples, você pode fazer num caderno, pode fazer num bloco de notas do celular, você pode fazer um mapa dos sonhos, o formato realmente não importa, o que importa é que você coloque no papel e tire do campo da sua mente essas ideias, essas intenções, esses sonhos, e de fato escreva eles. Então como fazer é dessa forma. E uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente é fazer essa listinha na Lua Nova, porque assim a gente usa a energia da Lua pra meio que potencializar as nossas intenções. Então na verdade eu tenho lá a minha lista dos sonhos, que é uma lista geral, que é a lista que tá no meu blog, e eu tenho a minha lista de intenções da Lua Nova, que eu faço todo mês. Mas achei interessante trazer isso, porque eu vou falar mais sobre isso na parte 2 dessa aula, então acompanha aí a próxima aula, que eu acho que você vai gostar desse assunto. E aí ela também perguntou sobre dicas de como sair da zona de conforto. Então pra você sair da sua zona de conforto, é você fazer qualquer coisa que você geralmente não faria. Então não necessariamente algo relacionado ao teu sonho, mas pensa em coisas do dia a dia mesmo, sabe? Do tipo, ah, vou experimentar uma comida que eu nunca comi antes. Ou eu vou pegar um caminho pra ir trabalhar que eu nunca fiz esse caminho antes. Ou na tua forma de se vestir, você pode tentar se vestir de uma forma diferente. Por exemplo, você vai pegar um vestido, e aí por cima desse vestido você vai pôr uma saia, pra ficar como se fosse a parte de cima do vestido, como se fosse uma blusinha, e a saia por cima do vestido. Olha que jeito mais fora da caixa de você pensar, de você sair da sua zona de conforto, da forma como você se veste todos os dias. Ou então puxar assunto com alguém que você nunca falaria antes. Ou você ir no mercado e comprar coisas diferentes, porque a gente tá sempre tão no piloto automático, você vai no mercado e compra a mesma coisa. Tenta sair um pouquinho dessa zona de conforto, e comprar uma coisa diferente, uma coisa de uma marca diferente, ou uma comida que você nunca comeu antes. Ou você abrir o Netflix lá pra assistir um filme, ou você pegar um filme de um gênero totalmente diferente, que você nunca assistiria normalmente. Então parece que são coisinhas pequenas, parece que não tem muito a ver, mas sim, você tá exercitando esse ato de sair da sua zona de conforto. Então quando você se deparar com situações, seja no teu sonho, na tua carreira, ou em qualquer área da sua vida, que você precisa sair da sua zona de conforto, você já vai tá exercitando esse ato de sair da sua bolha. Faz sentido isso? Aí a outra pergunta é, como eliminar medos e crenças? Então começando sobre o medo. O medo, a gente nunca elimina ele, porque ele sempre vai existir. A gente aprende como lidar com o medo, e como tomar as ações, mesmo que o medo esteja presente. Então à medida que você vai superando os teus medos, você vai meio que se fortalecendo. E aí novos desafios vão surgindo, pra você vencer aquele medo de novo. Então o medo é uma coisa que nunca vai deixar de existir. O que muda é a nossa forma de enxergar o medo, e a nossa ação, a nossa atitude, de fazer aquilo que a gente acredita, mesmo sentindo medo. Sobre as crenças, existem várias formas, e isso depende de quão enraizada essa crença limitante tá em você. Às vezes, só pelo fato de a gente tornar consciente essa crença, você se ligar, tipo, nossa, eu tenho essa crença, e só agora eu percebi isso. Às vezes só o fato de você ter esse insight já é o suficiente pra você quebrar essa crença. Ou se não, você pode usar técnicas pra trabalhar isso. Então eu vou passar aqui duas formas de fazer. Uma delas você pode fazer em casa, sozinho, que é usando o Ho'oponopono, que eu já falei em algumas aulas, e eu deixei o link também onde eu ensino a fazer o Ho'oponopono. A outra forma é usando o Teta Healing. Então eu falei pra vocês num post lá do nosso grupo do Facebook que eu tinha feito o curso de Teta Healing, lembra? Esse é um dos motivos, porque o Teta Healing é uma das ferramentas mais incríveis, mais sensacionais pra você trabalhar crenças limitantes, porque você consegue ir lá na raiz da crença, lá onde tudo começou, e aí você consegue remover isso instantaneamente. Só que no caso do Teta Healing, você não consegue fazer sozinho, você precisa fazer uma sessão de Teta Healing com alguém que faz o atendimento. Então no caso, esse é um dos motivos que eu fiz o curso pra eu poder fazer os atendimentos de Teta Healing pra quem quiser trabalhar crenças limitantes. Então essas são as duas formas, você pode fazer em casa ou pode fazer com alguém. Ok, a outra pergunta é, ela pede dicas para ser consistente para realizar as metas do plano de ação. Então tem duas dicas aqui que eu posso dar com relação a isso. A primeira delas é você definir um horário do dia pra você se dedicar a isso e marcar esse horário na sua agenda como se fosse um compromisso com você. Da mesma forma que você tem um compromisso com outras pessoas, tipo, ah, eu marquei médico pra terça-feira às 9 da manhã. Marca na sua agenda, sei lá, todo dia às 7 da noite eu vou tirar meia hora pra me comprometer com a minha lista de tarefas, pra me comprometer ali com as metas que eu tenho que atingir, com as minhas atividades que eu vou fazer pra chegar mais perto do meu sonho. Então você define esse horário. E você se compromete a fazer isso, seja todos os dias, ou seja dia sim, dia não, na frequência que funcionar pra você. E a segunda forma é seguindo aquele princípio que eu passei pra vocês nessa aula sobre plano de ação, que é você destrinchar a sua meta. Então quando a gente olha pra uma meta muito grande, ela é muito difícil de a gente... Ela não é palpável, né? Ela é muito distante de você pra você realizar ela. Então por isso que a gente fez aquele triângulo invertido, lembra? De você ir afunilando, afunilando, afunilando pra chegar nas atividades que você tem que fazer pra cumprir com aquela meta maior. E aí a segunda atividade que eu passei nessa aula foi uma lista de várias semanas, onde cada semana você coloca uma meta específica pra aquela semana. Então essas são as dicas que eu dou pra você conseguir manter uma consistência pra realizar as metas. Espero ter ajudado. Ok, a próxima pergunta é referente a uma das atividades também, que diz o seguinte. Que promessas eu vou fazer a mim mesmo para garantir que eu vou me manter perseverante na criação da minha vida dos sonhos? Aí a pessoa perguntou, como assim promessas? Em qual sentido? Pode dar um exemplo? Então essas promessas é no sentido de como você vai se comprometer com o teu sonho. Tem a ver com essa coisa que eu falei da aula anterior. Então eu prometo que todo sábado de manhã eu vou dedicar duas horas pra fazer alguma coisa com relação ao meu sonho. Ou então eu prometo que apenas durante essa semana inteira, toda vez que eu pensar em ligar o Netflix pra assistir alguma coisa, ao invés disso eu vou estudar alguma coisa que vai me ajudar a chegar mais perto da minha vida dos sonhos. Então é esse tipo de promessa, esse tipo de comprometimento com você mesmo. Próxima pergunta. Na aula 2, questão 6, você pergunta. Eu geralmente sigo mais o meu coração ou a minha mente? E aí essa pessoa disse. Eu penso que dependendo da área da minha vida, às vezes eu sigo o meu coração e às vezes eu sigo a minha mente. Mas quando eu sinto que eu sigo a minha mente, enquanto eu não passo a seguir o meu coração, minha mente fica inquieta e começa a ter sentimentos pessimistas. Isso é a minha intuição falando que eu devo seguir o meu coração para me sentir feliz, não é? Então, falando um pouquinho sobre isso, recapitulando sobre o que eu falei sobre medo. O trabalho da nossa mente é nos proteger. Então qualquer coisa que possa fazer você passar por uma situação desconfortável, a tua mente vai trazer pensamentos de que não, isso não vai dar certo. Não, não vai por esse caminho porque ela quer proteger você de um medo. Só que esse medo, geralmente é um medo irreal, é um medo que não vai te pôr em perigo realmente. E quando você ouve o seu coração, você está ouvindo uma mensagem que vem de um lugar que é muito genuíno, que é muito puro, que está vindo da tua essência. Então mesmo que estejam vindo esses pensamentos negativos quando você pensa na parte racional, quando você segue pelo teu coração, segue pela tua intuição, não tem erro. é um caminho certeiro, que é aquele caminho que você deve seguir. E aí a próxima pergunta fala o seguinte. Na questão 5 da aula 2, você pergunta. Você se sente inspirado pela sua própria história? E daí ela diz. É normal eu não me sentir inspirada pela minha própria vida, mas me sentir bem e orgulhosa de algumas conquistas? Como eu posso encontrar inspiração na minha própria vida? Achei essa pergunta difícil de responder. Então, quando você se sente orgulhosa das suas conquistas, é a mesma coisa que você se sentir inspirada pela sua vida. Para encontrar inspiração na sua própria vida, uma dica que eu dou é você fazer uma lista de todas as coisas que você já conquistou. Então, pensa desde quando você era um bebezinho, quais foram todas as coisas que você conquistou. Mesmo que pareça uma coisa boba. Lista lá. Eu aprendi a falar. Eu aprendi a andar. Depois de um tempo, eu aprendi a andar de bicicleta. E aí teve um dia que eu superei o primeiro dia de aula na escola, que eu senti medo, mas eu fui lá e eu venci esse dia. E aí você vai fazendo essa lista de todas essas conquistas, tudo que vier na tua mente, desde quando você era um bebê, até hoje. E aí quando você vê essa lista com um monte de conquistas, você vai ver que existe um potencial enorme dentro de você, que já conquistou vários desafios, várias coisas do passado. E sendo assim, se você tem dentro de você essa energia, esse poder de realizar, de superar desafios, isso já faz parte de você. Então significa que você tem esse poder para superar os próximos desafios que vão vir também. E assim ter mais conquistas na sua vida. A próxima pergunta diz, Sim, pode ser menos ou pode ser mais. Depende do que você está sentindo de fazer nesse momento. Eu, por exemplo, ano passado, eu fiz uma lista, uma lista não, uma visão vívida para três meses depois. Então foi bem curtinha. Porque eu tinha tanta coisa que eu queria transformar na minha vida, que eu queria conquistar naquele curto período de tempo, que eu fiz uma visão vívida, além da visão que eu tenho, que eu leio sempre para daqui a um ano. Eu fiz essa outra curtinha para daqui a três meses, que aí eu lia ela todos os dias para conquistar essa coisa mais a curto prazo. Então não tem problema, pode ser prazo diferente, sim. Ok, a próxima pergunta fala o seguinte. Aula 5 fala de medos. Estamos falando só medo de algo relacionado ao futuro, como carreira, amor, amizade, família, saúde. Ou também estamos falando de medos, como barata, altura, mar, dirigir, essas coisas também. Então a gente está relacionando, assim, qualquer medo que esteja relacionado a algum sonho. Então é aquele medo do tipo, você pensar qual é o teu sonho. Aí você pensa, o que te impede de realizar esse sonho? Geralmente tem algum medo ali, vai ser um medo de falhar, ou um medo do sucesso, ou um medo de desapontar alguém, medo da mudança. Então é desse tipo de medo que a gente está falando nesse caso específico, quando a gente faz essa atividade dos medos. A próxima pergunta também fala da visão vívida. Ela fala o seguinte. A visão vívida tem que ser escrita em forma de carta, ou também pode ser um diário, como se estivéssemos vivendo aquele ano por completo. E ter várias datas, com vários acontecimentos que imaginamos para a nossa vida futura. Sim, com certeza. Você pode separar por datas, pode fazer do jeito que você imaginar. O importante é que você faça no momento presente. Então se vai ser em forma de carta, se vai ser em forma de lista, dividido ali por etapas da vida, ou áreas da vida, não tem problema nenhum. Pode fazer dessa forma sim, com certeza. Próxima pergunta. Adorei a atividade da aula 8, embora ainda não tenha escrito a carta. Escrever uma carta para meu passado é algo que sempre quis. Mas o meu plano, pois vou fazer também, é escrever todas as lembranças tristes e dolorosas, e depois queimar a carta. Essa ideia é bem legal, e eu sugiro que enquanto você está queimando a sua carta, você faça o oponopono, porque assim você vai transmutando. Então enquanto você vê a carta queimando, vai repetindo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Próxima. Na aula 3, você fala para preenchermos os quadros de meus valores, minhas paixões, minhas habilidades, e minha motivação. Pode ser coisa simples, como por exemplo, nas minhas paixões eu coloquei, sentir o gosto do chocolate na boca após comer. Adoro essa, eu também amo isso. Aí a pergunta é, está certo colocar essas coisas aparentemente bobas? Sim, não tem, não existe coisas bobas. Eu até falei sobre isso em um dos posts lá, no grupo do Facebook. E tem dois motivos para você fazer isso. Então o primeiro deles é você deixar vir na tua mente tudo o que tem de paixões. Mesmo que pareça uma coisa boba no começo, porque isso é uma atividade chamada brainstorm, que você vai só escrevendo, 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 sem racionalizar muito. Porque quando você corta o teu pensamento do tipo, ai não, mas sentir o gosto do chocolate é uma coisa muito boba. Você está quebrando esse fluxo para outras ideias que podiam estar vindo. Então é importante que você só continue escrevendo sem pensar, sem racionalizar muito. E a outra questão é um exemplo bem legal, que inclusive eu falei lá no grupo do Facebook também, que é um exemplo de um amigo meu, que ele é apaixonado por café. Ele é fissurado por café. Café, uma coisa simples, que a grande maioria das pessoas toma todos os dias. Ele viu nisso uma paixão que ele tinha pelo café. E aí ele começou a estudar sobre o café, começou a aprender técnicas de como fazer o café. Eu não tomo café, então eu não entendo muito assim desse assunto. Mas ele foi muito assim, a fundo nesse assunto, foi conhecer plantações de café. Enfim, ele se dedicou tanto a essa paixão dele, que isso acabou virando um negócio. Ele começou a dar cursos ensinando as pessoas sobre café. Começou a dar cursos ensinando pessoas a ser barista. Começou a dar consultoria para empresas sobre café. Então isso acabou virando um negócio dele, mas isso só virou um negócio, porque ele olhou para a paixão dele. Eu gosto de tomar café. O que muitas pessoas poderiam ver como uma coisa boba, do tipo, ai, que bobeira, tomar café. É uma coisa que todo mundo faz todo dia. Sim, é uma coisa que todo mundo faz, mas ele gostava tanto disso, que ele olhou para essa paixão dele, foi a fundo nisso, e isso acabou virando um grande propósito da vida dele. Então isso é um exemplo legal, de que não existem coisas bobas, ok? Próxima. A aula 6 fala de metas e plano de ação, com planejamento para 3 meses. Podemos fazer um período maior, como 6 meses ou 1 ano, seguindo a mesma linha de planejamento? Sim, com certeza. Então ali no caso, eu trouxe 3 meses para vocês, não quer dizer que essa meta tem que ser realizada em 3 meses. É só porque é aquela questão de a gente ir destrinchando. Então, por exemplo, você tem um sonho para daqui a 1 ano, você põe a meta para daqui a 1 ano, e vai destrinchando ela, como seria daqui 9 meses, 7 meses, 6 meses, 5 meses, 3 meses, 1 mês, 1 semana. Mas o importante é que você destrinche isso, até chegar no dia de hoje, até virar pequenas metas, que você vai concluir ali semanalmente. Ok, chegamos na última pergunta, e eu deixei essa pergunta por último, não foi por acaso, porque eu achei ela muito interessante, e eu acho que pode servir como um insight, uma inspiração para vocês também, isso que eu vou falar sobre essa pergunta. Então, a pessoa me mandou o seguinte, estou fazendo o curso para mudar a minha forma de pensar, estou desanimada, e meu namorado também. Estamos na Austrália, naquela fase de correr atrás das coisas aqui, eu sei bem como é. Eu estou agindo de coração, e tentando trazer ele junto, até passei para ele alguns exercícios, e eu não quero deixar ele frustrado, por eu ter colocado em ação, e ter alcançado as minhas metas, e não ficar feliz, porque esperava outra atitude dele. Como devo agir e trazer ele para cá? Parabéns pelo curso, e obrigado de coração. Grande beijo. Eu achei muito interessante você ter trazido essa questão, porque é uma coisa que eu já experienciei na minha vida, em diferentes momentos, com diferentes pessoas, em diferentes situações, que é, quando a gente encontra uma coisa muito legal, e que muda a nossa vida, que a gente vê que é uma coisa que puxa a gente para ser uma pessoa melhor, o mais natural é que a gente queira compartilhar isso, com as nossas pessoas que a gente ama, com aqueles que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, aqui no caso do curso, você achou o curso muito legal, e você quer dividir com o teu namorado, e às vezes, a gente se frustra, porque a gente encontrou essa coisa tão legal, e a gente vira para os nossos pais, ou para os nossos amigos, ou para o namorado, e fala, olha essa coisa que legal, ela mudou a minha vida, eu quero que você mude a sua vida também. E às vezes, essa pessoa não dá assim, muita bola para aquilo que a gente está falando. E aí a gente fica triste por causa disso, porque a gente faz isso, porque a gente quer ver o bem daquela pessoa que a gente ama. E eu digo isso porque eu já me frustrei muito, 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 muito com esse tipo de situação. De eu querer ajudar as pessoas que eu amo, e ver que parece que não dá. Às vezes eu queria abrir a cabeça delas, colocar a informação que eu aprendi lá dentro, e que elas começassem a enxergar o mundo como eu enxergo hoje, mas a vida não é assim. Porque cada um tem o seu livre arbítrio. Cada um tem a responsabilidade pela sua vida de querer tomar ação, ou não, para causar uma mudança na sua vida. Então, por mais que a gente possa compartilhar as informações com aquelas pessoas que a gente ama, e a gente compartilhar os exercícios, e os vídeos, e tudo, a gente não pode obrigar essa pessoa a assistir o vídeo, a fazer a atividade, ou a começar a fazer aquilo que a gente está fazendo também. Porque às vezes a pessoa não está no momento dela, ou às vezes ela tem alguma crença limitante dentro dela, que está impedindo ela de tomar ação, de seguir em direção a essa melhoria de vida, digamos assim. Então, eu super te entendo, eu super entendo o que você está querendo dizer com isso, que você quer ajudar seu namorado, e que você quer que ele esteja participando também, para ele também realizar as metas dele. Mas o melhor que a gente pode fazer, isso é uma coisa que eu aprendi, o melhor que a gente pode fazer, é fazer o nosso, é garantir o nosso. Então, se você aprendeu coisas super legais aqui no curso, faz o teu, faz as tuas atividades, começa a realizar as tuas metas, que quando a gente começa a fazer uma mudança na nossa vida, as pessoas ao nosso redor, vão começar a perceber essa mudança, e olhar, hum, ela está fazendo alguma coisa diferente, eu estou vendo que ela está realizando os sonhos dela. O que ela está fazendo de diferente? E aí, ela vai começar a observar uma coisa aqui, uma coisa ali, talvez ela te pergunte alguma coisa, mas ela vai vindo assim, pelas beiradas, vai vindo aos pouquinhos, se interessar. Mas isso porque ela está vendo a mudança em você. Então, a melhor coisa que você pode fazer, é aplicar tudo o que você está aprendendo, que quando você melhora, quando você cresce, as pessoas ao teu redor, começam a perceber essa mudança também, e por consequência, elas também vão melhorando a vida delas. E com essa inspiração, eu finalizo a parte 1 da aula 10, respondendo aqui, as perguntas de vocês. E eu te espero na aula 10, parte 2, onde eu vou trazer mais um monte de coisas legais, para a gente finalizar aqui, o nosso curso com chave de ouro. Te espero na próxima. Um beijo, até lá.